Quem aí não gosta de uma porção de batata com bastante ketchup? Pensando nisso e pensando em economizar, hoje eu venho compartilhar com vocês a receita de um ketchup caseiro. É super fácil e rápido de fazer, além disso fica uma delícia! E já pegue um lápis e um caderno para você anotar essa receita, para você fazer aí na sua casa quando mais precisar. Eu vou preparar o meu ketchup caseiro nesse recipiente aí que vocês estão vendo e nele eu vou acrescentar 340 gramas de extrato de tomate. Para essa receita tem que ser um extrato de tomate, não pode ser molho de tomate porque provavelmente não vai dar certo. Porém você pode utilizar o extrato de tomate da sua preferência, a marca que você já tem aí na sua casa. Essa embalagem que eu vou utilizar, ela contém 260 gramas, mas como eu preciso de 340 gramas, eu vou utilizar uma embalagem e meia aproximadamente. Vale lembrar que quanto mais consistente for o seu extrato de tomate, mais cremoso e mais gostoso vai ficar o seu ketchup caseiro. O próximo ingrediente que eu vou utilizar é o vinagre de álcool e para essa receita também é necessário utilizar apenas o vinagre de álcool. Eu vou utilizar 80 ml de vinagre de álcool, isso porque o meu extrato de tomate é mais líquido, porém se o seu extrato de tomate for bem mais consistente, você pode colocar 100 ml de vinagre de álcool tranquilamente. E eu coloquei o vinagre dentro da minha embalagem do extrato de tomate para aproveitar o restante do extrato que sobrou. Acrescento agora 2 colheres de açúcar, estou utilizando o açúcar cristal, porém você pode utilizar o açúcar demerara ou até mesmo o açúcar mascavo. E o último ingrediente dessa receita é o sal de cozinha, aqui eu estou utilizando meia colher de café. E depois de acrescentar todos os ingredientes é só mexer muito bem. E assim já está pronto o nosso ketchup caseiro, super fácil de fazer não é mesmo? O ketchup ficou nessa consistência aí que vocês estão vendo, mas se você preferir ele um pouco mais líquido pode colocar mais vinagre de álcool, ou se você preferir ele mais consistente é só colocar um pouquinho menos de vinagre. Eu vou armazenar o ketchup nessa bisnaguinha aí que eu tenho aqui em casa, mas aí na casa de vocês vocês podem guardar em qualquer recipiente. Só não se esqueça que o recipiente tem que estar bem limpo e bem seco. E essa receita ela dura até 30 dias se você guardar ela na geladeira. E você pode utilizá-la para qualquer acompanhamento que você gostar, pode ser no salgado, na batata frita, na pizza, no pão, fica uma delícia, é super econômico e muito fácil de fazer. E já me conta aqui nos comentários se você gostou dessa receita e se você vai fazer aí na sua casa. Eu vou gostar muito de saber. E essa foi a receita de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu preparei com muito carinho para vocês. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.